Você tenta se vestir bem, você até nem tem preguiça para se vestir, você tem disposição, mas por algum motivo você nunca fica bem vestida. Talvez você esteja usando algumas peças que deixam qualquer mulher mal vestida e hoje eu vou te contar quais são. Olá, eu sou a Karol Star Personal Stylish, seja muito bem-vinda ao meu canal. É um prazer estar me comunicando com você e eu quero te convidar a conhecer o meu site, que é a minha plataforma de cursos para você ficar ainda mais próxima de mim e poder aprender como se vestir de uma forma prática, uma forma única, pessoal, que diz respeito a você. Lá no site tem cursos de montagem de looks, até a consultoria de imagem completa que a gente pode fazer totalmente remoto. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo e a gente quer ver esse canal subir e alcançar muitos inscritos, porque esse conteúdo aqui é de utilidade pública para qualquer mulher. Hoje, continuando a nossa série Bloqueios de Estilo, eu vou te falar três coisas que você faz no seu look que deixam você muito mal vestida. Às vezes você tem o maior esforço para se vestir, mas você está fazendo algo muito errado aí e hoje a gente vai descobrir o que é. A primeira delas é utilizar peças que não tenham muita qualidade. Seu objetivo maior é ficar elegante, sofisticada, bem vestida, mas não adianta. Tecido, eu falo principalmente de tecido, tecido de má qualidade não levanta look nenhum. Então assim, você vai comprar roupa, aí você compra, ah, eu vou comprar essa aqui que está muito baratinha. Não tem problema ser barato, tem coisa que é barata, mas tem cara de caro e tem coisa cara que tem cara de barato. Mas muitas vezes você tem roupa de má qualidade porque você realmente economizou demais aí na hora da compra e comprou umas peças, tipo um cetim, daqueles bem duros, que ficam meio armados, parece roupa de palhaço de circo, sabe? Aqueles cetim durão. Ou algum tecido que é muito seco, a gente falou, que arma demais, ou que é muito sintético. A pessoa fala, ah, não uso poliéster. Gente, poliéster hoje está em quase todos os tecidos. Essa blusa que eu estou mesmo deve ter alguma composição de poliéster porque todo crepe tem poliéster, vários tecidos que você utiliza e se você olhar suas peças tem poliéster em quase tudo. Mas existe aquele tecido que ele é ou com cara de forro, ou aquela cara de tecido de alfartaria que nem usa mais, que é feito muito para uniforme, ou qualquer outro tecido, como eu falei, esse cetim, ou qualquer outro que tem uma péssima qualidade, uma malha que estica toda, que fica deformada, que dá bolinha. Isso tudo detona o visual. Então, por mais que você elabore um look incrível, nossa, cara, eu coloquei tudo, coloquei um acessório, coloquei uma sobreposição, fiz uma combinação de cor, mas o tecido é de péssima qualidade. Já era. Acabou com o seu look. Então, a primeira coisa que você tem que mudar aí é o tecido. Tecidos de qualidade. Tecidos que têm um bom caimento. Tecidos que você olha e parece ser um tecido caro, um tecido sofisticado, um tecido de qualidade. A segunda coisa que pode destruir o seu look é modelagem apertada ou larga demais. Não quando o objetivo da roupa é ser mais folgadinho. Não digo nem do apertado, não. Mas, por assim, a roupa é oversize ou qualquer coisa do tipo, tudo bem. Mas, não é o caso. A cintura está larga demais, ou a cintura está apertada demais, a coxa da calça está super justa, a ponta de abrir as costuras do jeans, ou aquele jeans está igual um saco em você, sendo que não é uma modelagem para ser dessa maneira. Era uma calça para ser reta, skinny, e ela está totalmente larga, sobrando. Ou uma blusa que ela era para ser toda acinturadinha, ela está imensa em você e não funciona. Ou o contrário, a blusa era para estar certinha, a blusa era para ser fluida, mas ficou justa em você. Então, utilizar modelagem muito apertada ou modelagem muito larga também destrói o look. Você precisa comprar peças no seu tamanho. E a terceira coisa que você pode fazer no look que destrói o look é você exagerar na quantidade de elementos. E, principalmente, se esses elementos são completamente combinadinhos. Então, assim, colocar muitos colares com muitas pulseiras, com muitos anéis, com muitos brincos e com combinação de estampa ou com brilho e textura junto, muitas coisas. É claro que eu tenho estilo criativo dentro dos meus estilos. Então, assim, volta e meia eu faço aquelas coisas meio over, né? Mas até para a pessoa que é criativa, você tem que saber fazer esse tipo de combinação, tá? Se você não é criativa, tipo, você é clássica, ou você é elegante, tem mais essa pegada aí, mas você coloca muitos elementos no look, você pode ter certeza que está aí dando ruim aí nesse look. E para piorar, é se você coloca muita coisa e tudo combinando. Ou seja, o sapato azul com blazer azul, com blusa azul, ou o look é neutro, mas o sapato é azul, a pulseira é azul, o brinco azul, a sombra azul. Você pode ter certeza que o seu look não vai parecer o que você está querendo. Se você quer um look mais elegante, mais sofisticado, com maior credibilidade, menos elementos te ajudam sempre. É aquela velha frase, né, gente? Menos é mais. Para quem é criativo, quem é ousado extravagante, a gente não acha que essa frase funcione. Eu já falei ela muitas vezes. Ah, não, que menos é mais, tem que colocar é mais mesmo. Mas tem que saber também, se você tem um estilo criativo, saber ponderar esse mais, esses vários elementos, tipo, não ser tudo combinando demais, ter uma conexão um com o outro, que funciona super bem. E você, tem alguma peça que você acha que destrói o look, ou alguma coisa que pode fazer no look, que você acha que acaba com o look? Conta aqui que eu quero saber. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha e envie para as suas amigas, que eu tenho certeza que elas vão gostar. E não perca o nosso último vídeo da nossa série Bloqueios de Estilo, porque eu vou falar os três ensinamentos para você transformar o seu estilo. Eu espero você!